Boa noite, senhor presidente, aos demais que acompanham a mesa, nobres colegas vereadores, aos funcionários da casa, cumprimento aqueles que se encontram nos acompanhando pela internet, nossos internautas, também pela Rádio Cacique, pelo YouTube, enfim, por todos os meios de comunicação, sejam todos bem-vindos à nossa sessão camarária. Sobre o que eu gostaria de, até complementando a fala do novo vereador Denilto a respeito desse consumo imenso que está aí, até fiz comentário na semana passada, infelizmente, Denilto, novo vereador, as pessoas não pensam em outra pessoa, a ganância, enfim, esquece de olhar para o seu semelhante que também precisa. Comentei até na semana passada sobre o aumento dos preços, digo isso a nós, para não indicar a pessoa, mas nós mesmos somos culpados até mesmo desses aumentos abusivos que estão dentro dos mercados, dentro das lojas, dentro dos estabelecimentos. Porque a maneira que a gente compra, a maneira que vai, os mercados são obrigados a abastecer e terminam pegando em preços mais caros para poder repor a sua mercadoria, visto que, se seguisse tudo normal, os próprios proprietários de comércio dariam tempo suficiente para abastecer no dia a dia, no seu trânsito normal, em que vem sendo abastecido no dia a dia. Mas a forma que a população corre em busca da mercadoria, até mesmo sem precisar, como o novo vereador Denilto acabou de afirmar aí, que um botijão de gás aí dá para 40 dias, e a pessoa levando três, eu também recebi essas denúncias também, Denilto, pessoas reclamando dessa mesma situação. Então, infelizmente, é o ser humano que não pensa no seu semelhante, pensa em si próprio. Mas gostaria de que todos tivessem consciência, e se Deus quiser, esse momento ruim irá passar, e nós não iremos entrar em um colapso difícil dentro dessa situação. A respeito, senhor presidente, gostaria de solicitar, quero fazer até mesmo uma indicação ao prefeito, claro que neste momento está tratando simplesmente de ações da Covid-19, e faz bem em tipo das alertas, em tipo da orientação, mas outros serviços essenciais também dentro da sociedade não pode parar. Digo isso concernente à CPFL. Hoje temos, como nessa casa já, vários vereadores têm feito diversas cobranças a respeito da manutenção das lâmpadas, das lâmpadas queimadas, essa troca de lâmpadas queimadas, que tem trazido agonia para muitas pessoas, para muitos bairros, muitos moradores que se encontram realmente preocupados com a situação da segurança. Temos ruas aí que estão totalmente apagadas por não ter a luz, e simplesmente uma lâmpada que se encontra queimada, e aí há meses, há meses em que a população, os moradores, ali pelo próprio Código do Consumidor, ligam na CPFL, ligam na prefeitura, e nada se resolve. Temos um bairro novo, e recentemente entrega a população, que é o bairro saudoso Ismaus Sanches, o bairro Ismaus Sanches, ali das Casas Populares. Temos ali ruas totalmente apagadas, escuras, com lâmpadas queimadas, em que o próprio pessoal da CPFL foi, conferiram o local, tiraram as lâmpadas, não devolveram outras. Continuam na escuridão, continuam precisando dessas trocas, e nada de ser feito. Existe, senhor presidente, como conhecimento de todos nós, a contribuição da iluminação pública, que é a CIP, e é onde nós contribuímos para esse fim. E hoje temos um desdeixo dessa companhia de atender aos pedidos dessa sociedade, aos pedidos da população, e até mesmo da prefeitura. E eu pergunto, senhor presidente, até quando que a prefeitura ficará refém da CPFL sem tomar as devidas providências? Visto que nós temos o corpo jurídico, temos leis que dão o direito de fazer essas cobranças, mas espero em que o poder executivo, o prefeito, possa tomar as devidas providências em ação contra a CPFL. Naquela reunião que tivemos, houve um comentário do gerente, do Sene, em que disse que a prefeitura estava devendo para a CPFL. E em requerimento que recebisse, o presidente, o único débito que tem é de 3 mil reais. O que é isso? Se encontra em dia a situação. Se encontra em dia. É onde ele disse que era um absurdo, que era mais de um milhão de reais o débito, e é totalmente uma enganação daquele gerente em que fez a tese em comentário conosco. E hoje, no requerimento que fiz, solicitando essas informações, se encontra com débito de 3 mil com a CPFL. Então, gostaria de pedir ao seu prefeito, por mais que esteja ocupado nesse combate da Covid-19, que vale a pena mesmo, tem que focar mesmo nesse assunto, tanto a quantização quanto aí, mas outros serviços essenciais também, que é o aspecto da segurança, isso também não pode parar dentro da sociedade. Temos mulheres aí que vão para o trabalho, que levantam cedo, saem pela madrugada e estão andando nos escuros, com algumas informações que tive, pessoas me ligando, mensagem enviada, nessa preocupação, nesse sentido. Então, gostaria de solicitar o empenho do Executivo para que possa tomar as devidas providências contra a CPFL na manutenção dessas lâmpadas queimadas na nossa cidade, que não é somente no bairro Ismael Sanches, mas diversas ruas da nossa cidade se encontra esse desdeixo por parte da CPFL. Outro sim, senhor presidente, gostaria também de comentar, onde até passei para o senhor prefeito, e ele comentou que, a partir de hoje, estaria solicitando ao empenho do PROCON da nossa cidade, visto que, em tempos passados, nós tivemos aí um PROCON mais proativo, um PROCON mais atento, um PROCON que atuava muito mais do que nos nossos dias. Hoje, o que a gente se encontra é uma população realmente que diz, sempre diz, mas para quem existe PROCON? Tudo que a gente vai lá não se resolve em nada. Temos pessoas queridas ali dentro do PROCON, mas gostaria que o PROCON viesse a atuar dentro da sociedade, porque existem muitas irregularidades, muitas coisas pendentes do nosso município, que dependem aí da atuação do PROCON, mas o senhor prefeito disse para mim que, a partir de hoje, estaria cobrando mais uma atuação desse setor por parte do seu serviço dentro da sociedade. Inclusive, até passei mensagem para o senhor prefeito que foi encaminhada, pessoas que estão até mesmo com medo, de entrar dentro de estabelecimentos que se encontram abertos como mercado, mercearia, devido a essa proliferação que está aí do vírus, esse medo que muitas pessoas têm e, de fato, temos que se preocupar porque a coisa é séria e que muitos estabelecimentos não estão fazendo a higienização daquilo que se deve dentro do seu mercado. Nem menos o que diz o decreto baixado pelo senhor prefeito tendo o álcool gel para os seus clientes usarem a entrar dentro dos seus estabelecimentos. Mas passei essa mensagem para o senhor prefeito de pessoas que mandaram e veio para o senhor prefeito e quero pedir aí a atuação mesmo do senhor prefeito para que todos realmente venham a se precaver e que venham realmente se atentar por esse momento ruim que estamos vivenciando não somente do nosso município mas o nosso estado mas o nosso país e, por que não dizer quase todo o mundo se encontra nessa situação difícil aí do Covid-19. Também, senhor presidente, dentro do... Até eu comentei há dias com o senhor prefeito sobre a isenção de pagamento de água porque a gente percebe que tudo que o prefeito tudo que o governador João Dória ele publica ele comenta o seu prefeito copia e traz isso mais próximo para a população capivariana e parabenizo por essa atitude em que dessa sintonia com o governo do estado e o governo do estado ele fez a isenção por 90 dias para a classe da baixa renda do consumo de água onde que essa população ela não estará pagando essa água por 90 dias por 90 dias mas isso cabe a Sabesp que é uma agência regulamentada pelo próprio estado então dentro de todos os moradores de toda a cidade que é gerenciada pela Sabesp essas pessoas de baixa renda elas se encontram isentas do pagamento de água isso eu comentei com o senhor prefeito ele disse para mim que havia solicitado da permissão da Ares que é a agência reguladora do município para que ele pudesse também aplicar essa mesma essa mesma essa mesma essa mesma situação para as pessoas de baixa renda do nosso município depois disso não voltei a falar com o senhor prefeito mas quero até mesmo fazer essa indicação solicitando para que aconteça a isso o nosso município não seria uma parte vereador pois então na verdade a isenção ela só interromperia o pagamento daqueles meses ou isenção total e ele não precisaria mais pagar porque na verdade eu não entendo se não haveria renúncia de receita nesse aspecto eu queria só entender essa dinâmica até para deixar claro para a população para ela não criar uma falsa expectativa pelo governo do estado ele deu isento a isenção por completo sem devido pagamento e ele fez para a energia que não compete ao governo do estado ele fez a suspensão de corte por 90 dias a CPFL não estará cortando o pagamento essas pessoas que deixaram de pagar a sua luz ele fez a suspensão de pagamento então pelo governo do estado ele fez diretamente a suspensão de pagamento ou seja a isenção de pagamento da tarifa de água isso eu passei para o senhor prefeito ele havia pedido então essa autorização aí do da pela agência reguladora espero também se houver esse acontecimento no nosso município senhor presidente que isso não venha a a a ficar como perda dentro do saio que seja incluído para outros pagarem mas que seja uma isenção por completo nesses pagamentos acompanhando mesmo parecer aí e atitude do governo do estado que é aplicado dentro da agência dentro do regulamento da Sabesp muito obrigado